Quem aí não quer ter uma pele linda, maravilhosa e com aspecto saudável? Olha que muitas das dicas que eu vou trazer aqui são super simples, são produtos fáceis de você adquirir e também muitos estão relacionados aos seus hábitos. Vamos saber que dicas são essas? Então acompanha aqui nesse vídeo. O ideal é que você utilize um sabonete específico para o rosto, porque os sabonetes que são comprados por aí, esses normais, eles geralmente são muito abrasivos e acabam ressecando muito a pele. Então não é indicado você utilizá-los para limpar o seu rosto. O ideal é que você use um que seja especificamente para o seu rosto e para o seu tipo de pele. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você pode encontrar um sabonete específico aí para o rosto muito bom, ok? E também se você sofre com um problema de acne ou coisa assim, é importante que você procure um profissional, né? Para fazer uma limpeza mais profunda dos poros, né? E isso vai melhorar bastante aí o aspecto da sua pele, vai deixar bem mais saudável. A limpeza ela é feita aí com sabonete, né? E se você puder também usar um tônico, é bom também, porque o tônico ele vai e penetra mais profundamente nos poros. Em locais onde o sabonete, quando você lava, não consegue limpar. Até mesmo para você fazer o processo aí da hidratação, né? Da sua pele, você precisa estar com o rosto limpo, facilitar aí a absorção do produto. Quem foi que disse que a hidratação da pele tem que ser feita só superficial? Tem que começar por dentro. Isso mesmo, você tem que beber pelo menos 2 litros de água ou 8 copos de água por dia, né? Que é a mesma quantidade. Para poder deixar o seu corpo saudável e também melhorar o aspecto da sua pele, já que ela é um órgão do seu corpo, inclusive o maior. Então, se você quer ter uma pele bonita e saudável, beba bastante água. Assim que amanhece o dia, a gente já deve logo orar e agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de mais um dia de vida. E também, logo em seguida, beber o nosso bom copo de água para já iniciar o dia daquele jeito, bem hidratada. E o terceiro passo é passar o filtro solar. Não esqueça, todos os dias você deve fazer isso. Porque os raios uva e UVB, eles são prejudiciais à saúde da nossa pele. Eles provocam tanto o aparecimento de rugas, né? De flacidez na pele. Porque o raio uva, ele entra, né? E ele destrói a elastina da pele, né? E isso faz com que sujam as rugas no seu corpo. Já o raio UVB, ele é nocivo e ele é um dos principais causadores do câncer de pele. Então, câncer de pele, rugas e manchas na pele, isso a gente quer distância. Então, para evitar tudo isso, use sempre o filtro solar. Não esqueça de repor, né? Se você for tomar banho de piscina, de mar, ou mesmo se você suar muito, né? E você achar que seja necessário fazer a reaplicação. Reaplique quantas vezes for necessário durante o dia, ok? E também, mesmo nos dias nublados, não esqueça. Mesmo assim, os raios estão lá. Use sempre o filtro solar. Mesmo em dias nublados, ok? Como eu já tinha falado aqui, né? Sobre a hidratação. De você beber bastante água para manter o seu corpo saudável e a sua pele também. Você também precisa fazer a hidratação, tanto da sua pele do rosto, quanto do corpo, né? Quando você toma banho com sabonete e também quando toma com água quente, isso faz com que a sua pele fique super ressecada. Então, assim, o ideal é que você já aplique o hidratante logo após o banho, né? Que aí ele vai agir de uma forma mais profunda na sua pele. O hidratante vai deixar a sua pele com um aspecto mais saudável, firme, com uma suavidade na sua pele. Inclusive, eu já estive lendo que a aloe vera é o principal ingrediente que se deve ter em um bom hidratante. Inclusive, ela serve também para minimizar a inflamação. Só que, assim, uma observação, né? Que a nossa pele, mesmo precisando de todos esses produtos que eu já falei aqui agora, né? Que é o protetor solar, o hidratante, né? Inclusive, a gente usa também maquiagem, né? Durante o dia, tá? Assim, nossa pele praticamente fica 24 horas com produtos, né? Seja o protetor solar, seja os outros que eu falei. Então, assim, é muito importante que você separe, né? Não todo dia, né? Mas, pelo menos, um dia na semana para você deixar a sua pele respirar. Deixar ela sem colocar nada, sem colocar nenhum tipo de produto químico. E deixar também ela respirar, porque ela precisa disso também, né? Ficar um pouco sem nenhum tipo de produto para poder até absorver melhor quando você utilizar os produtos. E nem pense que porque você tem a pele oleosa, deve deixar de fazer hidratação na sua pele, que não é isso. Você tem que fazer sim. Inclusive, você pode até procurar produtos específicos para o seu tipo de pele, né? Produtos sem óleo, mas nunca deixe de utilizar o hidratante, ok? Claro que a alimentação não poderia ficar de fora das divas que eu trago aqui, né? A alimentação é essencial para manter a saúde da sua pele também. Inclusive, aposte nas frutas vermelhas, né? Como a amora, o morango, que elas eliminam o excesso de oleosidade da pele e ainda previnem o envelhecimento precoce da pele. Outro tipo de alimentação muito saudável para a pele é comer peixes, né? Como, por exemplo, salmão, atum, né? Que eles também possuem selênio, né? Que também é muito bom para prevenir o envelhecimento. Uma alimentação também baseada em legumes, né? É muito boa, muito boa mesmo para a pele. Então, eu tenho que dar um cartão vermelho para mim, porque eu não costumo comer nada de verduras, nem legumes, nada disso. Então, eu tenho que reverar os meus conceitos de alimentação saudável. Em hipótese nenhuma, você deve estremar cravos e espinhos. Porque isso vai fazer com que o seu rosto fique todo cheio de manchas. Você não vai querer que a sua pele fique desse jeito. E não é só por causa do coronavírus que você deve evitar colocar as suas mãos no rosto, principalmente próximo da região dos olhos e da boca. Mas também não faça isso. Não coloque suas mãos sujas no seu rosto, porque qualquer tipo de cravo, de espinha que tiver ali, ou até mesmo algum poro, você colocar a sua mão suja ali vai causar uma inflamação. Pode dar até alguma coisa mais séria. Tenha muito cuidado ao colocar as suas mãos no seu rosto. Só coloque se você tiver com as mãos limpas, ok? Só não vale para espremer cravos e espinhas, ok? E se você sofre com problema de acne, o ideal é que você faça aí uma esfoliação na sua pele, né? Mas você tem que ver com o seu dermatologista qual é a frequência ideal de esfoliação. Porque se você exagerar também, isso vai prejudicar a sua pele. Pode até agravar o problema ou então um ressecamento muito sério aí da pele do seu rosto ou do seu corpo. Então o ideal é você verificar com o seu dermatologista, né? Qual é a frequência ideal que você deve fazer de acordo com o seu tipo de pele, sua idade e o problema que você tem aí com acne ou espinha. Eu sei que tem dias que a gente tá com aquele cansaço, principalmente assim quando a gente chega de alguma festa ou de algum evento, dá uma preguiça de tirar a maquiagem. Mas, mesmo assim, vai a si mesmo. Você tem que tirar a sua maquiagem antes de dormir. Em hipótese nenhuma, você pode deixar ela ali no seu rosto porque vai obstruir os seus coros. Se você tem problema com acne, vai agravar ainda mais. Pode provocar uma alergia no seu rosto. Só pra você ter uma noção do quanto isso é perigoso. Então não faça isso. Mesmo com preguiça, faça toda a limpeza da sua pele. Você sabe que somente com água e sabinete não tira todos os resquícios da maquiagem. Então o ideal é que você utilize aí um produto específico demaquilante pra tirar todo e qualquer resto de sujeira que tem aí no seu rosto, né? Mas se você não tem, você pode utilizar um produto natural que é muito bom e serve como demaquilante que é o óleo de cor. Preste atenção nos seus hábitos e no seu estilo de vida. Levar aí uma vida estressante, muita ansiedade e tudo mais, tanto prejudica a sua saúde física, emocional, como também prejudica a sua pele. Então procure aí relaxar, levar um estilo de vida mais saudável, pratique atividades físicas. Inclusive, eu também tenho que seguir esse conselho. Dependendo aí de como esteja a sua situação, se você achar que é necessário procurar algum profissional pra te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, não exite. Procure, priorize a sua saúde sempre, ok? E também preste atenção em relação aos seus horários de dormir. Não importa que horas você durma, o que importa é que você durma a quantidade necessária pra o seu organismo descansar e recuar as energias. O ideal é que sejam pelo menos 8 horas de sono por dia. Isso vai evitar que a sua pele sofra, né, com os efeitos da falta de sono. Inclusive, as olheiras são provocadas por isso, ok? Então, se liga na dica. Certamente, né, assistindo aí alguma novela ou forneando alguma revista, você já viu, né, as mulheres usando rodelas de pepino nos olhos. Mas ali não é só coisa da TV ou de outro mundo, não. Saiba que o pepino serve sim e muito pra região dos olhos. Então, assim, o pepino, como 96% da composição dele é água, então quando você coloca ele gelado aí na região dos olhos, ele realiza o processo aí de hidratação nessa região, reduz o inchaço, né, e também ele tem antioxidantes que reduzem o processo de envelhecimento. Mas saiba que ele não é milagroso, os efeitos dele são passageiros e reduz aí o inchaço e também clareia mais essa região aí dos olhos, né, principalmente a gente que sofre com olheiras. Uma boa dica é essa de utilizar aí o pepino, ok? Mas tenha muito cuidado, né, com essas máscaras caseiras e outras receitas que saem aí pela internet, porque muitas vezes, principalmente essas que utilizam, que dizem que é pra utilizar limão, frutas cítricas, tenha muito cuidado, porque isso aí pode prejudicar a sua pele, pode causar alergia e manchas. E podem ser muito difíceis aí de conseguir reverter as consequências disso aí. Então, primeiro você faz uma pesquisa mais aprofundada, né, sobre o assunto, sobre os benefícios, se realmente existe essa receita aí antes de fazer, ok? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu deixei aqui hoje pra vocês. Se você tem mais alguma dica que você utiliza, deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa, né, pra saber. E é isso, o importante é você cuidar da sua pele, não importa a idade, né, até aos 20, 25 anos, por aí, a preocupação maior deve ser manter a hidratação e a proteção solar da sua pele. Após os 25 anos, né, você já deve investir também na utilização de cosméticos destinados ao combate às rugas e aos radicais livres. Antes de sair aqui do vídeo, né, deixe, não esqueça, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, né, pra você ser avisado todas as vezes que eu postar novos vídeos por aqui, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bye! Bye!